A dupla tentava fazer um assalto na região da Vila Maria, mas a população chamou a polícia quando os dois resolveram atirar contra a guarnição. A comunidade ligou para o 5º Batalhão, informando sobre elementos que estavam em atitude suspeita na motocicleta. Imediatamente foi providenciada a comunicar a viatura tática, que é a nossa viatura que faz esse pronto emprego em elementos de alta periculosidade. E assim foi procedido. Uma ronda no local e os indivíduos foram surpreendidos com a abordagem da polícia militar. A força tática os abordou. De repente, com essa surpresa, eles efetuaram um disparo contra a guarnição e a guarnição revidou essa troca de tiro e ele foi atingido. Um deles foi atingido no ombro e morreu no hospital. Francis da Silva Alves. Já o outro, Jaderson Lima da Silva, foi encaminhado para a central de flagrantes.